O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos a mais um Noevo Debate. O Brasil é um país estruturalmente racista. A frase é de Douglas Belchior, um dos representantes do movimento negro no Brasil. Durante séculos relegados à mão de obra escrava, considerados como mercadoria, a história e a identidade da população negra se confunde com a nossa formação enquanto povo, crivada pela descontinuidade e pela desigualdade. Porém, toda a contribuição cultural, econômica e política foi praticamente esquecida pelas páginas da história oficial. Dessa forma, marginalizou-se um povo, criou-se uma cultura na qual o negro só existe para ficar fora do centro das atenções. Os movimentos afirmativos que surgiram nas últimas décadas no Brasil, porém, lutam para trazer luz e identidade à população negra, inserindo essas pessoas em espaços como a universidade e o mundo do trabalho. Porém, ainda há muito que ser feito para que essa estrutura do racismo seja rompida no Brasil. Para debater esse tema hoje comigo, tenho aqui no estúdio a professora Andrea Cominec, do Departamento de Filosofia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela é mestre em tecnologia pela UTF-PR e tem doutorado em sociologia pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Olá, professora. Olá, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite. No nosso novo debate. Professora, como que a gente pode pensar que o racismo se estrutura contemporaneamente no Brasil e por que é importante a gente perceber essas estruturas de racismo? Na sociedade brasileira, isso é uma coisa que vem há muito tempo. E como a gente nasce dentro dessa estrutura, muitas vezes a gente não se dá conta. Quem se dá conta, sim, é quem está sofrendo, quem está sendo excluído. E por onde quer que a gente vá, seja na escola, seja na brincadeira de rua, as crianças, o que a gente acha bonito, o que a gente acha feio, tudo isso a gente aprende através do senso comum, dos valores que são repassados, o que a gente vê na televisão, o que a gente vê nas brincadeiras. Isso é o que a gente chama de racismo estrutural, que tende a naturalizar algo que não é natural e que foi uma construção histórica com uma intenção que era subjugar uma população que chegou aqui totalmente desestruturada. É uma população que veio da África, que tinha uma sociedade muito desenvolvida, que trouxe muitos conhecimentos para o Brasil. Por exemplo, a metalurgia, um exemplo só, os portugueses não conheciam, não detinham esse conhecimento tecnológico, porém os africanos, sim. A gente tem que lembrar que a África não é um país. A África são diversos países, com diversas etnias, com diversos idiomas. E quando eles chegaram aqui, foram misturados, chegaram aqui forçados, não podemos esquecer disso. Sim, 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 forçadamente misturados também para diminuir as rebeliões e coisas assim. Exatamente, para não conseguirem se comunicar, porque afinal eram idiomas diferentes. Às vezes eram rivais no seu próprio território de origem. Então, tudo isso dificultou. No entanto, o conhecimento que eles detinham, este sim foi incorporado, porém sem ser citado. Então, era absorvido a mão de obra, o conhecimento, muito do que nós hoje temos, que a gente chama como cultura brasileira, veio daí. Porém, nós não temos isso citado, não temos isso reconhecido. E aos poucos, na verdade, alguns grupos conseguem pegar alguns fragmentos dessa história. A gente descobre muitas coisas hoje em dia da cultura escrava, enfim, dessa época que eram totalmente desconhecidos. Existe esse ideal de que somente os portugueses construíram essa história, não foram os indígenas nem os negros. Sim, por exemplo, nas escolas, na época que eu estudei na escola, o que se ensinava, e hoje, felizmente, eu vejo a minha filha, que tem oito anos, já estudando de uma forma diferente, que a gente só via negro com roupa de escravo, sendo torturado, como se não fossem seres humanos. E os portugueses sempre lindos, cheirosos, bonitos. Heróis. Exatamente, os heróis. E a princesa Isabel, imagine você falar para uma criança que a princesa Isabel libertou os escravos. Qual que era a percepção que eu tinha? Uma princesa da Disney, olhando pela janela e acenando para os escravos, ela como uma benfeitora. Quando a gente sabe que, na verdade, a assinatura da Lei Áurea foi uma consequência de uma série de atos, de revoltas dos próprios negros, dos próprios negros escravizados, situações políticas, situações econômicas que vinham da Europa, pressão internacional. O Brasil foi o último a libertar os escravos. E isso só ocorreu por uma pressão política e econômica. Não foi por bondade, não, da princesa Isabel. Tanto que, durante muitos anos, os movimentos negros se recusavam a comemorar o 13 de maio. E passaram a comemorar, na verdade, o 20 de novembro, que é do Zumbi dos Palmares. Que esse, sim, seria a representação. Atualmente, o que se faz é comemorar as duas datas. Na verdade, a gente deveria comemorar todos os dias. Com certeza. E até o Dia da Consciência Negra, enquanto foi difícil fazer com que a história oficial aceitasse, primeiro, essa data, o governo, hoje em dia, vamos dizer. A gente tem o caso aqui de Curitiba, em que essa data, ela não faz parte do feriado. É, chegou a fazer, depois foi retirada. Então, há um debate constante, né? E, inclusive, quando a gente tem nas escolas algum tipo de comemoração, seja do 13 de maio ou do Dia da Consciência Negra, é muito comum cair no estereótipo. Então, chama um grupo de capoeira, ou vai fazer um tipo de máscara africana, o que não é mentira, é verdade. Isso, de fato, ocorre. Porém, não é só isso. Sim. Porém, não é só isso. Assim como se comemora o 19 de abril, indígena, as crianças voltam para casa pintada de índio como se índio hoje vivesse daquela forma. Sim, sim, sim. Como se não fosse uma etnia, como se não fosse... O que é um índio? Nós temos diversas etnias indígenas. E até do ponto de vista histórico, se a gente pensar, a escravidão, a gente tem um quarto da nossa história, digamos, após a abolição. Pensando na história do Brasil como um todo. Então, enfim, dá para a gente pensar essas estruturas de violência que a gente estava pensando ali. Elas, de alguma maneira, estão aqui até hoje. Sim, e além disso, a gente não pode esquecer que quando a abolição foi assinada, assinada, os até então escravizados simplesmente foram deixados à própria sorte. As porteiras das fazendas foram abertas e eles foram embora sem para onde ir, sem nenhum tipo de... sem trabalho, sem comida, enfim, sem nenhum tipo de estrutura. Tanto que daí muitas das favelas que hoje chamam comunidades que nós temos no Brasil tiveram origem aí. Porque eles precisavam se refugiar em algum lugar. E aí, quem que daria emprego? Em que condições? Então, a gente passa por um processo no Brasil que é o chamado branqueamento. Quando dentro do possível, quem tiver opção tenta não parecer negro. Então, um exemplo claro disso, só passear em qualquer supermercado em Curitiba ou no Brasil todo, o setor de shampoos. O que a gente tem lá? Tire o volume, alise, antifreeze. Então, quer dizer, tudo para deixar o cabelo o mais liso possível. Isso é só um exemplo. O mais europeu possível. Então, branqueie a sua pele, alise o seu cabelo. Ou os homens, por exemplo, no futebol é muito comum, raspam o cabelo. Raspam o cabelo e você chega a ficar em dúvida. Será que é negro mesmo? E aí, é muito interessante quando, de fato, a pessoa, por algum motivo na sua vida, se dá conta de que ela sim é negra. E normalmente isso ocorre por algum preconceito, por alguma exclusão. Existem dois caminhos. Que é a pessoa se negar a seguir a identidade ou, ao contrário, reforçar essa identidade. que hoje está muito forte. Certo. E que são os movimentos negros, né? Os movimentos negros que incentivam. Que resgatam muitas coisas. Exatamente. Sim. Então, desde a estética, então, usar o cabelo afro, usar turbante, né? Enfim, se assumir como é. Porque imagine que coisa horrível você viver a vida inteira tentando fingir que não é você. Sim. Não é? Que é o que... Se a gente pega, por exemplo, uma personalidade negra, né? Geralmente, você pega até a representação ali na ficção, né? Ele tenta, ou melhor, o maior sucesso que ele consegue encontrar é viver uma vida como os brancos. Como um branco. Como um branco, né? E já que você falou em representação, muitos dos nossos benfeitores, ou os nossos heróis brasileiros são negros sem que a gente saiba. O Baixado de Assis, enfim, né? Exatamente. Por exemplo, eu trabalho no TFPR, né? Que é o antigo Cefete, foi criado na época do presidente Nilo Peçanha, né? Que era negro. No entanto, a gente tem uma escultura lá que é de mármore branco, toda branca. E é muito comum, eu sempre que passo por ali, eu pergunto para alguém, você sabia que ele era negro? E é muito comum as pessoas não saberem. Não sabiam. Não sabiam. Pelas feições que estão representadas ali. Exatamente. Mas porque a gente não vê isso sendo representado, essas pessoas sendo representadas, é como se elas não existissem. Então, dar visibilidade a elas é uma forma da gente fazer esse resgate e de mostrar que, sim, há muito a ser conquistado. E é uma perda para todos nós. Quando alguém é silenciado, não apenas a pessoa que está deixando de falar perde, mas nós perdemos. Perdemos na riqueza, perdemos na pluralidade. E enquanto humanidade, a gente se empobrece, sem dúvida. E a própria instituição lá, a Escola de Artífices, ela tinha uma outra vocação no início, né? Que era justamente para atender os mais desvalidos, segundo se dizia. Sim, exatamente. E muda isso. Então, a Escola é centenária já e ela nasceu nessa época do Nilo Peçanha, do presidente Nilo Peçanha, com o título, né? Escola de Aprendizes e Artífices. E na sua lei de construção, de fundação, dizia para atender aos desvalidos da sorte. Então, de fato, na sua origem, o objetivo era tirar das ruas as crianças que estavam aprontando, que eram órfãos ou meninos de rua, né? E ali nós tínhamos, sem dúvida, muitos negros. Mas, ao longo da sua história, a universidade, que daí se tornou universidade, né? Vieram se chamar a Escola Técnica, depois Cefete, agora o TFPR, e com a chegada da universidade, ela foi se elitizando. Então, nas minhas turmas, hoje, por exemplo, é raríssimo você encontrar pessoas negras. São pouquíssimos. Se a gente for parar para pensar que no Brasil, mais de 50% da população é negra, enquanto nós não tivermos isso retratado numa sala de aula, enquanto nós não tivermos, de fato, 50% de negros, não é justo. Então, é claro que as cotas estão ajudando, nós hoje já temos cotas na universidade, né? Que é um processo que foi longo. Cotas raciais, cotas sociais, enfim. Mas, a cada semestre, então, por exemplo, numa turma de 44 alunos, entram 3. Claro, é melhor que nenhum. Com certeza. Sem dúvida. Mas o que era o correto? 22. Se nós temos 44, várias. Pela representatividade do IBGE, vamos dizer assim, né? Deveria ser. Deveria ser. Deveria ser. Isso sem nós pensarmos que não adianta só entrar na universidade. Isso eu não estou falando da minha universidade. Isso em todas elas. É preciso ter, além das cotas, uma estrutura que apoie, né? Porque esse preconceito, esse racismo estrutural que você está falando, ocorre dentro da sala de aula. Com os professores, com os alunos, com os colegas. E esses discursos, que são essas violências verbais, cada vez, infelizmente, cada vez mais comuns, assim, nos nossos tempos, assim, né? Enfim, né? Até chega-se a ameaçar, né? Claro que o sistema de cotas é uma política institucionalizada, ainda bem, né? Mas, da mesma forma, enfim, não sabemos, assim, o que pode acontecer, né? Nesse clima de instabilidade, né? Enfim, cada vez mais difícil da gente conseguir... É, os discursos de ódio têm sido cada vez... Mais comuns. Têm tido cada vez mais voz, né? Então, é muito comum, por exemplo, nas redes sociais, né? A gente vê, o caso do Trump aí, eu acho que é um exemplo bem claro, eu costumo dizer, não existe propaganda negativa. Vamos parar de dar voz para esse pessoal que fala o que a gente não quer, né? E aí o pessoal replica, né? Replica, e mesmo que você coloque que vergonha, que absurdo, você está dando voz, você está... Então, eu costumo dizer que a gente tem que dar voz e compartilhar os bons exemplos, né? Os bons exemplos, o que está acontecendo de legal, e deixa quem está falando que não importa, né? Ou fazendo desserviço, eles que crilhem o próprio caminho, não atrás de nós, não através de nós. Com certeza. Muito bom, professora. Eu vou fazer um rápido intervalo, porque a gente já está com o tempo esgotado, né? O nosso Noevo Debate. Volta daqui a pouquinho. Olá, o Noevo Debate de hoje está de volta. Nosso tema é o racismo no Brasil. A mulher negra ou parda é alvo da maior parte das agressões em nosso país, sejam elas físicas, psicológicas ou sociais. E dados não faltam para mostrar isso. Vou citar apenas alguns agrupados no dossiê Violência contra as Mulheres, publicado virtualmente pelo Instituto Patrícia Galvão. Eles foram retirados de fontes diversas, mas, em todos os casos, a agressão e a violência são múltiplas. Por exemplo, 58% das mulheres que sofrem violência doméstica são negras. Também são negras 68% dos homicídios femininos em nosso país. No mercado de trabalho, elas recebem, em média, o pior salário, em torno de R$ 550. A desigualdade se sente em todos os níveis nas mais variadas estatísticas. Para debater esse assunto hoje, eu recebo a professora Andréia Kominek, do Departamento de Filosofia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bom, professora, se a gente pensa no caso das mulheres, enfim, a mulher em si, enquanto gênero, ela já é desprevilegiada na sociedade. Mas se a gente pensa na mulher negra, ela, enfim, os dados são muito piores, a posição é muito pior. Carlos, se você me permitir, quando eu venho da filosofia, a filosofia não vem para resolver, a filosofia vem para complicar. É certo. Você começou falando uma coisa que é as mulheres negras e pardas. E eu sei que é assim que se fala mesmo, né? No sistema de cotas, é negras e pardas. Ok. Essa é uma discussão que a gente tem feito academicamente. O uso da palavra parda. O que é pardo? É um papel. É papel pardo. Ok. Então, mas isso eu não estou falando que é uma questão tua. Mas o que a gente tem visto, isso é uma coisa que está sendo estudada, que é aquela situação da pessoa querer se embranquecer. Então, para não dizer que é negra, mas ela não tem como dizer que é branca, ela se coloca no pardo. E para a gente, e tanto é que o IBGE quando vai fazer esse levantamento, então é mais ou menos assim, se a polícia for dar uma dura, ela vai ser tratada como negra. Mas se ela for entrar num restaurante chique, ela vai ser pardo. Exatamente. Ok. Então, essa questão... Essa é uma discussão que muitas vezes ajuda aos negros a não se assumirem como negros. Que é o que a gente estava falando no primeiro bloco. E se sentirem e sentirem vergonha disso. Então, no caso da mulher, que é o que você perguntou, a mulher, historicamente, sempre foi relegada ao que a gente chama de espaço privado. Então, o homem tem o espaço público, vai trabalhar, pode atuar na política, votar, ser votado, tomar as decisões, enfim. E as mulheres ao espaço privado. O cuidado é tipicamente da mulher e é algo que nunca foi valorizado. Então, qualquer um que tem filhos ou que tem casa sabe a importância do que são os cuidados domésticos. Mas isso não se costuma dar valor. No caso, especificamente do Brasil, que nós temos a ideia das funcionárias domésticas, aquele filme da Regina Casé, quando ela volta, que horas ela volta, é um exemplo bem claro disso. Quem são as mulheres que assumem esse papel? Normalmente, as mulheres negras. Certo. E numa situação de crise, crise política, crise econômica, social, como nós estamos vivendo agora, quem mais sofre é exatamente quem está lá na ponta da linha. Então, se eu, no meu RH, vou precisar contratar alguém e eu tenho 10 pessoas para contratar, um homem branco, um homem negro, uma mulher branca, enfim, quem vai ser deixado por último na fila? Então, quem vai ter maior índice de desemprego? Quem vai ser pior tratada? E é isso que acontece. No caso da mulher, ela tem o que a gente chama de sobrecarga de identidade. Então, vai sendo sobreposta o preconceito por ser mulher, por ser negra e por ser pobre. São os três P's que a gente chama. Sim. E esses dados, todos eles são, digamos, não debatidos. Eles existem, eles mostram essa enorme violência na mulher negra, que ela sofre diariamente, mas isso passa também direto. E apesar dos dados já assustarem, como você colocou, que são dados absurdos, são muito menores do que o de fato ocorre. Porque a quantidade de pessoas que não chega agora em Curitiba, nós temos, isso é bem legal de divulgar, uma delegacia direcionada especificamente para os vulneráveis. Uma delegacia, a primeira do Brasil, foi recentemente inaugurada, para situações, não só, como se fosse uma delegacia da mulher, mas para toda a situação de vulnerabilidade. Então, racial, homofobia, crimes desse tipo, porque muitas vezes o que acontece, essas pessoas sofrem o crime e quando vão denunciar, sofrem de novo. Quando você tem uma delegacia que não está preparada para isso. Então, por exemplo, a mulher que é estuprada, mas onde que ela estava? Que roupa ela estava usando? O que que ela estava fazendo nessa hora sozinha? Que roupa ela pertence, isso também faz toda a diferença. Exatamente, então é irrelevante, é irrelevante. Ela foi estuprada, ela é a vítima, mas ela tem que provar uma série de coisas para que ela seja considerada uma vítima e assim a negra também. Então, é importante nós termos, e os dados que você falou, é muito legal, como que se combate esse racismo estrutural. Nós temos a sociedade estruturalmente racista, como que nós combatemos isso? Só tem um caminho, dados. Dados, pesquisa, porque não adianta você tirar um racista do seu, demite esse racista, vem outro. Então, enquanto nós não tivermos dados que mostrem, de fato, por exemplo, é o trabalho que eu estou realizando agora na UTF-PR, que é o levantamento de dados internos da universidade. Então, qual é o rendimento dos cotistas em comparação aos alunos não cotistas, todo o histórico, fazer o levantamento disso. A gente tem uma lei que é muito importante, que é 10.639, que é de 2003, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino, das questões de africanidades, indígenas, nas universidades, no ensino médio. Isso está sendo cumprido? Quem está dando essas disciplinas? Aqui nós temos, no governo do Estado, por exemplo, todas as escolas estaduais, tem o que a gente chama de equipes multidisciplinares, que são professores de diversas áreas que têm a função de trabalhar essas temáticas. Mas é importante saber quem, com que material, em que condições, porque, afinal, esses professores, assim como eu, não tiveram essa formação. Sim, precisam de todo um preparo, precisam entender essas questões para poder, então, disseminar na sala de aula. Exatamente. A professora falou sobre a questão do aluno cotista na universidade. A gente conversou um pouco isso no primeiro bloco, mas eu gostaria de que a professora se aprofundasse um pouco mais nisso. Qual que é a situação dele dentro da universidade? A partir dos dados, de repente, que já foram levantados? Em função, como a gente estava dizendo, de nós vivermos numa sociedade majoritariamente branca, onde ser branco é um privilégio, por exemplo, o fato de eu ser branca, quantas vezes na minha vida eu parei para me perguntar se eu sou ou se eu não sou branco? Se eu seria ou se eu não seria aceita? Nunca. Mas um negro vai fazer isso. muitas vezes. Vai precisar. Ele vai ser forçado a isso. Isso é o que a gente chama de privilégios. Os privilégios não são enxergados por quem os tem. Só são percebidos por quem não os tem. Por isso que as pessoas, por exemplo, que têm esses privilégios, que vivem com cotas a vida inteira, são contra as cotas. Porque elas são as privilegiadas por terem as cotas de nascença. Então, no caso da universidade, especificamente da nossa, uma coisa que eu percebo, eu ainda não tenho a pesquisa concluída, mas a percepção que eu tenho é que é muito difícil o aluno se assumir cotista. Ele silencia muitas vezes para não... Então, apesar dele ter entrado por cotas, uma vez lá, se a gente faz um evento e chama os cotistas, eles não vêm. se pedem para fazer uma resposta de uma entrevista, não participam. E é compreensível, eu acho que é compreensível, numa sociedade como a nossa, que, bom, é cotista, é negro, logo, não é do meu time. Então, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná, que é a primeira universidade do Brasil a ter cotas antes, muito antes da lei, da obrigatoriedade da lei, já está num patamar que, em relação às cotas, que eu espero que a nossa universidade chegue lá. No começo do ano, eu participei de um evento, eu não vou lembrar o nome do aluno, só lembro o primeiro nome, que é o William, que foi o primeiro doutor, foi a defesa de tese dele, não sei se vocês estiveram ou cobriram, e ele foi o primeiro aluno cotista a concluir o doutorado. E foi muito emocionante, foi lindo. Então, cada aluno que ia lá depois da defesa, teve uma reunião, uma comemoração, os cotistas faziam questão de dizer que eram cotistas, iam até o microfone e diziam e falavam do impacto que a sua entrada na universidade teve no seu entorno. A gente tem que lembrar que não é só o aluno. O aluno que chega e praticamente todos são unânimes em dizer eu sou o primeiro da minha família a chegar à universidade. Então, veja o impacto que isso tem nos irmãos dele, no pai, na mãe, no vizinho, nos tios. Então, cada aluno cotista, a gente pode imaginar que pelo menos umas dez pessoas no seu entorno são afetadas. muitas vezes ele é o primeiro da família a estar numa universidade. o que acontece é que muitas vezes as pessoas sequer vislumbram que aquele espaço é para elas. Parece errado, tem uma coisa para as pessoas. Tem muito desse tipo de história, a gente já ouviu aqui também fazendo alguns programas aqui na UFRTV de a pessoa passar na frente e a mãe falar não, aqui, gostaria muito que você estudasse aqui, mas esse vai ser muito difícil, não é o seu lugar. Então, tem essa coisa de não se perceber também. Claro que os tempos são outros, a gente tem essa inserção maior e ainda bem que a gente tem essa inserção maior. Mas é importante, é importante que, porque muitas vezes a nova geração foi formada por uma geração que foi muito reprimida. Então, a gente tem que lembrar que isso não é uma culpa dos pais. Os pais, eles querem proteger os filhos. Então, por exemplo, sugere a filha por que você não namora um menino branco? é aquela ideia de vamos branquear a família, isso é muito comum, não é? Então, as novas gerações agora já munidas e as redes sociais, elas têm cumprido um papel muito importante disso, de dar espaço e dar visibilidade, porque essas pessoas têm voz, sempre tiveram, mas elas foram silenciadas. Pelo lado bom agora, Exatamente. A gente tem que lembrar que todo mundo fala tão mal das redes sociais e do Twitter, seja lá o que for, mas ele é um instrumento. Assim como a TV é um instrumento, assim como a faca é um instrumento. O que você vai fazer com a faca é um problema seu. Você pode cortar um bolo e servir o seu amigo ou pode assassinar-lo. E você vai ter que arcar com as consequências disso. E as redes sociais têm, de fato, cumprido um papel muito importante nessas comunidades periféricas, não no sentido geográfico, mas periféricas do poder, que o poder não chega até elas. Eu gostaria que, para a gente encerrar, a professora falasse um pouquinho, um relato da professora enquanto branca, estudando esses temas e estando presente nessas discussões. Como é essa sensação? Então, esse é um conceito que eu tenho estudado bastante, que se chama, é a ideia de branquitude. Você, como branco, talvez, vai partilhar comigo disso. A vida toda, o que eu estudei, não me mostrou o que, de fato, existia na sociedade. Então, a minha, mesmo a faculdade, eu fiz quatro anos de faculdade de filosofia, na Universidade Federal, que não é qualquer universidade. E eu não lembro de ter ouvido falar de filosofia africana. Eu não tive uma disciplina de filosofia africana. Eu tive filosofia europeia, tive filosofia medieval, filosofia antiga. E agora, recentemente, deu uns tempos para cá que eu comecei a estudar, eu te juro, a sensação que eu tive é me enganaram. Certo. Foi uma sensação de... Foi como se eu tivesse descoberto que o Papai Noel não existe. E aí, me dando conta desse privilégio que eu tenho, eu me dei conta que eu estava ajudando a manter essa injustiça. Eu não posso ser culpada pelo que ocorreu até agora. Mas se eu não fizer nada daqui para frente, aí sim eu posso ser culpada. O que eu tenho tentado fazer agora é, de posse dos meus privilégios, e eu acho que a gente admitir isso, porque às vezes, muitas vezes, um branco se sente mal de dizer que... Não, eu tenho privilégio. Eu tenho, porque numa batida policial, eu não vou ser tratada como a minha colega negra, como o meu parceiro negro, por exemplo. Isso é um privilégio. E o que eu vou fazer com ele? A gente pode muito bem desfrutar a vida deitado em berço esplêndido desse privilégio. privilégio, né? Se eu fizesse isso, aí sim eu me sentiria mal. Por exemplo, eu vou contar uma história que me ocorreu agora para mostrar o que é essa ideia do privilégio. Tem um grupo muito importante aqui em Curitiba, que até eu recomendo que vocês chamem alguém para dar um depoimento, que é a CNAP, Associação Cultural Negra, que faz vários eventos, e durante algum tempo eles tiveram cursinho pré-vestibular somente para negros. Eles chegaram a ter seis turmas de cem negros. E eles conseguiram um espaço para fazer esse cursinho lá no Centro Politécnico da Federal. Então imagine um lugar que praticamente não tem negros, uma sala com cem negros e um professor negro. Era isso que estava acontecendo. Era um sábado de manhã e um professor de uma outra turma passou pelo corredor, passou, deu uma olhadinha assim, lá dentro da sala e chamou a atenção. E ele voltou e pediu licença, falou, desculpa, o que está acontecendo aí? Como o que está acontecendo? Tanto negro? E ele foi embora. O professor, que é uma pessoa que eu gosto, uma pessoa genial, ele não aguentou, saiu da sala dele e foi atrás desse professor. E chegou lá e tinha uma turma cheia de brancos, com o professor branco. Aí ele bateu e falou, com licença, o que está acontecendo aí? Como o que está acontecendo? Por que tanto branco? Então, nós achamos natural que numa sala tenham cem brancos com um professor branco. Mas achamos muito estranho uma sala de negros com um professor negro. Então, enquanto a gente achar isso natural, isso é, para fechar o que a gente falou, isso é o racismo estrutural e é o privilégio, como você pode fazer a tua faculdade sem ninguém te incomodar e sem ninguém achar que você estava usurpando o espaço de alguém. Sim, sim, sim. É de direito que um negro também pudesse fazer isso. Isso é o privilégio. Perfeito, professora. Muito obrigado pela sua presença, por compartilhar com a gente essas impressões tão importantes aí para esse debate. Obrigada. Eu que agradeço o espaço e acho que tendo espaço, a gente tem que aproveitar para a gente fazer o nosso pedacinho aí dentro dessa sociedade que precisa mudar muito. Com certeza. Muito obrigado pela presença, professora. Obrigada. O nosso tempo de hoje se esgotou, eu gostaria de agradecer a presença aqui da professora e lembrando que você encontra mais informações sobre o assunto de hoje no site nuevo.org.br. Lembrando que esse programa é uma parceria entre a UFPR TV e os programas de pós-graduação em tecnologia e em administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu volto no próximo Nuevo Debate. Lembrando que a gente pode também ver a nossa programação inteira lá no nosso site tv.ufpr.br. Obrigado pela companhia e até a próxima. E aí Tchau. 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 Tchau.